Gente, olha que relíquia eu achei no Mercado Livre. Um estabilizador Televolt. E com esse estabilizador, se ele estiver funcionando, eu vou poder explicar um negócio muito, mas muito interessante de como é que eram feitos os estabilizadores nos anos 60, 70. Como é que era estabilizada a tensão sem você ter eletrônica. Porque hoje em dia você bota ali um monte de sensores, um monte de circuitos, chaveia a parada toda e estabiliza. Mas nesse tempo aqui se usava inteligência. Então eu vou mostrar um transformador que eu acho que nunca foi mostrado aqui na internet. Eu não procurei não, mas eu acho que não tem não. E é o transformador de campo duplo de núcleo saturado. Esse daqui era próprio para a TV a cores, na época que começou a TV a cores. A TV a cores começou no Brasil em 1972. Então esse aqui é desse tempo, anos 72, 73 no máximo. Vamos ver. Aqui diz que é para a televisão de 20 polegadas, que era uma televisão grande nessa época daqui. E consumia bastante. E fala aqui do que é o transformador. Transformador automático de voltagem. E olha aqui o importante. Núcleo saturado. A entrada dele pode ser de 70 a 140 volts. É a saída 115. 115 depende dessa chavinha aqui. A gente coloca esse trocinho aqui em 110, 115 ou 120. Aqui não dá para ler direito, mas eu já li. Diz que é para você manter isso daqui no mínimo a 80 centímetros de distância da televisão. Porque ele gerava um campo magnético muito grande. Porque ele é um campo saturado. Um campo extremamente grande. Um campo magnético grande. E... Dizendo também que é para manter em local refrigerado. Por isso ele é todo cheio de buraquinho aí. E dizendo televisão desligada, estabilizador desligado. Por causa de uma característica desse tipo de estabilizador. E é por isso que ele parou de ser fabricado. E aqui se ligava a televisão. Agora vamos olhar do lado de dentro. Dentro é assim. É claro que isso aqui estava cheio de poeira. Poeira dos anos 70. Mas eu não guardei não. E... Vocês notem já uma coisa. Muito interessante. Isso me lembrou muito meus tempos de transformador. Não existia fita isolante de plástico. Aquela fita preta. A fita era a fita crepe. Que se usava em transformador. Antigamente usei muita fita crepe. Tanto que eu chamava a fita crepe de fita isolante. E aí... Pouco depois o pessoal me corrigia. Não, isso não é fita isolante. É fita crepe. Mas eu não conhecia esse nome. Ó. Tudo fita crepe. Nessa época. E aí... Cadê? Cadê o relé? Cadê... Os transistores? Cadê o CI? Cadê? 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 Como é que estabiliza? Afinal de contas. Só tem um transformador e um capacitor. E esse capacitor nem serve para fazer a estabilização. Esse capacitor é isso daqui ó. Onda corrigida. Ele serve só para corrigir a forma de onda. De saída. Que ela fica deformada. Ela fica meio quadrada. E o capacitor serve para deixar ela mais arredondada. Porque a televisão galvulada naquela época. Reclamava dessa onda quadrada. Mas é isso aí. Só tem basicamente um transformador. O que faz a estabilização é só esse transformador aqui com duas bobinas. Campo duplo. E aí? Como é que funciona isso? Vamos testar. Eu nunca faço anúncio aqui nos meus vídeos. Mas isso aqui pode ser uma dica muito boa que eu vou te dar. Se você precisa de transformadores especiais. E eu não estou falando de transformadores que vendem no mercado livre. São transformadores que você está projetando e que não tem para vender. Ou então de algum equipamento antigo que você esteja restaurando. Eu vou te indicar a Transferline. Que é o lugar onde eu trabalhava. Fica lá no Rio de Janeiro, em Cascadura. E hoje em dia o Kiko está lá fazendo esses transformadores. Então, vale a pena, se você tem esse tipo de necessidade. Você manter contato com o Kiko. Um contato, às vezes, por WhatsApp. Você manda uma foto do transformador. Ele pode te fazer um orçamento. E como é uma coisa especial. Vale a pena você mandar pelo correio. E ele vai te enviar de volta depois do transformador pronto. Você pode ter certeza que a gente nunca perdeu um transformador. E esses 46 anos aumenta muito a experiência. E muitos desses transformadores já foram vistos e feitos várias vezes. Então, você não precisa ter preocupação de que o teu esquema vai ser perdido. O teu transformador vai ser perdido. Então, vale a pena você manter contato lá com o Kiko, da Transferline. E com a Andrea. Que eles vão te receber muito bem. E se há necessidade de fabricar algum transformador do zero. Projetar. Quem projeta esses transformadores que são feitos lá sou eu. Então, eu posso te dar garantia de que... Não vou errar no teu esquema. Então, vale a pena. A Transferline, lá no Rio de Janeiro, em Cascadura. Então, vamos ligar ele, ó. Já liguei. Ele está com uma entrada de 64 volts. E a saída, ó. 121 volts. Aqui ele tem uma chavinha que você pode mudar para rede baixa e rede alta. Rede baixa é isso aqui, ó. 64 volts é uma rede baixa. Mas você vê que mesmo numa rede de 64 volts, ele já está entregando, ó. Uma tensão de 121 volts. Então, eu vou subir essa tensão aqui. E presta atenção na tensão de saída. E também na tensão de entrada, né. Ele está setado para sair 125 volts. E a tensão de estabilização começa aqui, ó. Com 70 volts. Ele vai de 70 a 140. E é o que o estabilizador diz que faz. De 70 a 140, ele vai te entregar 125 volts. Ó, está dando 123. Vou subir. Ele vai chegar a 125 e vai meio que estabilizar ali. Essa rede de 80 volts, ninguém tem uma rede de 80 volts. Ah, uma rede muito baixa, né. Mesmo assim, ele estabiliza, ó. Com 85 volts, ele já entrega 125. E vai parar aqui. Ó, 125.8, 125.7. Já está estabilizando. Rede de 100 volts. Quando eu passar de 120, eu mudo a chavinha ali para a rede alta. Ó, 110 volts, 125 volts. Estabiliza. E você pode, ó. Vou dar uma baixada e vou dar uma subida, ó. Ó, olha aí. Ó, eu estou mexendo aqui na tensão de entrada, ó. Ó. Olha a estabilidade da entrega da saída. Ó. Ó. Vamos subir, então, agora. 120. Vamos a 140 volts para ver o que ele faz. 120. Agora eu vou mudar aqui na chavinha para a rede alta. Porque ele já parou de estabilizar um pouco, ó. Está em 124. Vou mudar aqui a chavinha para a rede alta. Ó. Mudei para a rede alta. Ele já voltou para 125. A entrada já está com 117. 120. 125. Parado lá. Eu não consigo ir acima disso daqui. Porque o meu Variac não vai mais. Não dá uma tensão maior. Mas, mesmo que fosse a 140, ele ia ficar aqui. Então, você pode notar que é um estabilizador. É um transformador. É um projeto que estabiliza a tensão. Agora eu tenho que mostrar um negócio que eu não chamei a tensão aqui. Mas, que é o porquê disso aqui não está mais sendo usado. Que é o consumo dele. Ó. Com uma rede de 70 volts. Ele consome, sem carga, 1 ampere. Aí, quando ele entra em uma faixa de estabilização boa, ele já consome menos. 800 miliamperes. 700. Porque já está com 90 volts. 600 miliamperes. 570. Porque agora ele está em uma faixa de estabilização, onde o transformador não está fazendo muito esforço. E a saída está aqui. 125. Ó. Aí, quando ele começar a entrar em uma faixa de tensão, onde o ferro vai saturar, a corrente aumenta. Vai aumentando. Vai aumentando. Vai aumentando. Chegar a 1.3... 1.4. Impede. 1.45. Eu vou explicar como é que esse troço funciona. Mas eu quero mostrar que, ó. Eu estou mexendo na tensão de entrada, para um lado, para o outro. E a saída está aqui, ó. Parada. Estável. Estável. Isso aqui era um negócio, assim, puxa. Uma pena que tenha parado de fabricar esse tipo de transformador. Porque isso aqui é um projeto, assim, muito bom. Maravilhoso. Eu vou mostrar agora. Agora eu vou medir a forma de onda dele com o osciloscópio para a gente ver. Olha como é a forma de onda desse estabilizador. Senoidal certinha. Por isso ele diz ali que ele tem a onda corrigida. Ou seja, não é aquele estabilizador com onda quase quadrada, com a forma de onda achatada. Ele é senoide purinha. E estável. Totalmente estável. 125 ali paradinho. Com uma entrada de 100 volts. Então, perceba que é perfeito. Era um negócio, assim, muito bom. Muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar um estabilizador equivalente a esse. O que você precisava ter para ter uma coisa parecida com essa daí. Vamos ver. O equivalente a esse estabilizador de núcleo saturado era isso daqui. Eram os estabilizadores eletrônicos de onda corrigida. Esse aqui era fabricado pela seia eletrônica de um grande amigo meu, o Sr. Fernando Pires. E olha para o que ele era. Eram os estabilizadores XT, que eram os estabilizadores dos computadores. Os primeiros computadores IBM, que eram os computadores pessoais XTs. Um trambolhão imenso. E tinha o AT, que eram os computadores mais para grandes empresas. Então, para aquele computador se usava isso daqui. E por quê? Por causa da forma de onda. Olha a forma de onda dele. Senoidal. Bonitinha. Mas só que, olha o que era necessário para fazer um estabilizador desse. Um, dois, três transformadores. Que usavam a teoria do núcleo saturado. O ferro não era todo montado. Entrelaçado. Ele tinha gap. E era ajustado esse gap. Estabilizador por estabilizador tinha que ajustar o gap. Era um problema para fabricar esse estabilizador. E mais dois indutores. Ou seja, a quantidade de transformador e a quantidade de componentes eletrônicos. E mais o capacitor que você vê ali. Isso tudo para você conseguir fazer uma estabilização que não é tão boa. A questão é a seguinte, olha. Ele está consumindo 400 miliamperes. Com a entrada de 83 volts. Ele está entregando 103 volts. Então, vou aumentar a entrada. Para ele entrar na zona de estabilização. 115 volts, 116. Ou seja, a partir de 95 volts. Ele já começa a entregar a tensão boa. Só que não está estável. Olha, 120 volts. Com 100 volts. Aí aqui ele estabiliza. 105 ele estabilizou. Parou em 120 volts. 106, olha. Estou subindo. Atenção. 110. Ele está parado ali em 120 volts. 115. 118. 122. 123. 128. Aí estabilizou. Agora, ele... Abaixo de 100 volts, ele não estabiliza tanto, não. Olha. A 95, ele já claudica. E com um consumo de meio ampere. Igual o estabilizador. Igual o outro. Por isso é que eu digo. Uma pena que pararam de fabricar aquilo ali. Porque aquilo ali substituiria isso daqui. Com louvor. Com vantagens. Então... E uma forma de onda senoidal bonitinha. Mas eu não estou fazendo vídeo sobre isso daqui. Estou só mostrando o que é equivalente àquilo ali. Agora, eu vou explicar como é que é a teoria daquele transformador ali. Como é que ele funciona. Bom, então vamos entender como é que funciona esse estabilizador mágico. Que é um estabilizador que só usa um transformador com duas bobinas. Ou seja, duas bobinas separadas. Isso é importante ver. Um capacitorzinho. E tem um funcionamento melhor do que os estabilizadores eletrônicos mais avançados. Ele só tem um pecado. Que é a eficiência. Ele não tem uma boa eficiência. Ele gasta muito mais energia do que ele entrega. E aí, se você trabalhar com potências muito altas, você vai estar desperdiçando muita potência. Muita energia. Só que para o que ele era feito antigamente, ele era feito para televisão a cores. Então, se a televisão consumia 200 watts, 300 watts, e ele consumia ao todo 500 watts, não chegava a isso? As pessoas não estavam muito preocupadas, não. Eles queriam que a televisão ficasse com a imagem parada. Porque era tudo valvoado. Isso aí a gente está falando de anos 70. A televisão a cores chegou no Brasil em 1972. Então, esse estabilizador aqui, ele entrou no mercado depois desse ano. E ele ficou um bom tempo sendo vendido. Antes disso daqui, você tinha o estabilizador de tensão com aquela chave de onda. Você tinha um primário cheio de tapes. E você ia mudando. E um voltímetro. E aí você ficava olhando ali a voltagem dentro daquele voltímetro. Quando a voltagem caía do vermelho ali, do que ficava marcado no voltímetro, você ia lá e, puff, mudava para uma outra tensão. O problema é que você percebia isso quando a televisão começava a murchar a imagem. Nesse tempo era muito engraçado. A válvula começava a perder a potência e murchava a imagem. Só que quando a voltagem subia, você ficava feliz. Porque a televisão ficava clara. Às vezes ela subia muito e passava do nível coerente. E aí você tinha que ir lá no estabilizador e rodar aquela chavinha para diminuir. Você fazia o trabalho do eletrônico que faz hoje em dia. Do relézinho que chaveia o primário dos transformadores e dos estabilizadores de hoje em dia. Que são os mesmos transformadores de antigamente. Um monte de tapes e um relé chaveando aqueles tapes para a saída. Só que o relé fica prestando atenção para você. Antigamente você tinha que ficar de olho no multímetro. No voltímetro que vinha no equipamento. E esse daqui não precisava nada disso. Eu mostrei que ele funciona. Mexi na tensão de entrada para um lado e para o outro. E a tensão de saída paradinha. E onde é que está a mágica disso daqui? A mágica está exatamente no que diz respeito a núcleo saturado. Núcleo saturado. O que é núcleo saturado? O transformador. Quando você alimenta ele. Você faz ali o transformador com uma bobina de entrada primária. E a bobina de saída secundária. Se você entrar uma tensão X. Vai ter uma tensão Y na saída. E se essa tensão de entrada variar. A tensão de saída varia na mesma proporção da variação da entrada. Só que isso acontece quando o campo magnético do transformador está dentro de uma faixa de uso. Uma faixa onde ele consegue responder. E o que é isso? O que é campo faixa onde ele consegue responder? Porque o que acontece é o seguinte. Quando você aumenta muito o campo magnético dentro de um núcleo de um transformador. Você aumenta muito, 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 muito. Chega um ponto que ele não responde mais. Satura. É como se você criasse um ímã. O transformador nada mais é do que um ímã variável. E você vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega uma hora que acabou. Ele não consegue mais crescer. E aí esse é o ponto de saturação. E esse é o ponto que esse transformador funciona. Quando o ferro desse transformador aqui chega no ponto de saturação. Ele ainda assim consegue entregar no secundário uma tensão. E essa é a tensão que a gente quer. A tensão aqui que eu usei de teste. 125 volts. Mas você pode usar qualquer tensão. Então, o que acontece? 125 volts. Qual é a tensão que saturou esse transformador? Ele tem uma bobina aqui nessa... Por isso ele tem dois campos. Ele tem uma bobina que serve para saturar esse ferro. E aí, essa bobina que satura esse ferro, ela entrega... Ela começa a saturar com 70 volts. E ela entrega 125 volts aqui na saída. Então, qualquer coisa que vá acima de 70 volts... Não varia mais a tensão de saída. Já está saturado. Ele estabiliza. Isso aí é uma estabilização magnética. Muito melhor do que a estabilização eletrônica por saviamento, por transistor, por elétrico. Por qualquer coisa. É uma estabilização do próprio ferro. Ele não responde mais àquela variação. Por isso a gente vai crescendo, 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 crescendo a tensão. E não consegue ver a subida da tensão de saída. Saturou. E onde é que isso daí é ruim? Porque eu só estou vendo coisa boa até então. É ruim porque você tem que ter um campo magnético... E é um campo magnético que consome energia. Para saturar esse ferro é necessário que você gere um campo magnético que vai consumir energia para que o ferro fique saturado. E é por isso que pararam de fazer esse transformador. Pararam de fazer isso e voltaram para o transformador de chavinha de onda, que você vai variando a tensão. Ele é mais antigo do que esse transformador aqui, mas voltaram a vender aquele modelo lá. Até que o transistor começou a mexer com a coisa. Anos 78, por aí. Esse aqui, ele viveu pouco tempo, esse transformador. Ele viveu uns seis anos. Talvez dez, no máximo. E aí começou o estabilizador com chaveamento transistorizado. E aí o pessoal falava, é estabilizador eletrônico. Realmente era, mas não chegava nem na sola do sapato desse estabilizador aqui. Graças a Deus, eu consegui um modelo funcionando. E a partir daqui, eu não sabia. Eu não sei como funciona isso aqui até então. Sei a teoria dele. Mas eu nunca copiei um transformador desse nos meus quase 30 anos de mexer com um transformador. Eu nunca desmontei um transformador desse para copiar. Era um negócio que chegava na oficina, o ferro não servia para nada. A gente usava a caixa. Desmontava, jogava fora o resto e usava a caixa. Então, é aquilo. Eu pretendo usar na oficina como estabilizador das experiências que eu fizer. Eu posso até desmontar esse transformador, copiar, tentar entender o que tem nessa bobina. Porque eu acho que nunca ninguém que faz transformador desmontou um transformador desse. E essa teoria aqui se perdeu no tempo. Não existe mais informação nenhuma sobre isso daqui. Eu poderia tentar reconstituir essa informação. Mas eu só vou fazer isso se compensar. Se for um vídeo que eu veja que valeu a pena fazer. Ou seja, eu preciso de visualização, preciso de divulgação, preciso da ajuda de vocês. Eu nunca cobrei nada. Eu comprei esse transformador. Estou gastando dinheiro com isso. Tenho só curiosidade em cima disso aqui. Muita gente pode até querer começar a fabricar ele. Mas eu não tenho nenhuma intenção de fabricar. Então, se você acha que vale a pena, vamos lá. Me ajuda aí a divulgar esse vídeo aqui. E começa a me pedir para eu fazer a cópia desse bicho e explicar teoricamente como é que funciona ele. Então, é isso daí. Isso aqui é um negócio muito interessante. Sinceramente, no ramo de transformadores. Foi uma das coisas mais interessantes que eu já vi. Ter descoberto esse transformador aqui, esse estabilizador, me incentivou muito. Porque eu tropecei muito nesses bichos e nunca dei valor a ele. Hoje em dia estou dando um valor imenso. Então, ajuda aí a divulgar esse vídeo. Ajuda aí a valer a pena eu meter a mão aqui, me copiar e dizer. É assim que funciona, é assim que se fabrica um estabilizador de núcleos saturados. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.